Nós estamos recebendo um modelo muito especial aqui no estúdio, está fazendo muito sucesso. Desfilou na Fashion Rio, estará aqui na São Paulo Fashion Week, veio ao Brasil, primeira vez no Brasil, fazendo muito sucesso. Aliás, está fazendo muito sucesso no mundo, como a Jane já nos contou aqui no estúdio do Hoje em Dia. Com vocês, na passarela, agora com o figurino feminino, Andrei Pejic. Andrei! Andrei tem 19 anos, é sérvio, mas desde os 8, vive na Austrália. Os pais fugiram para lá, os pais fugiram para lá, fugindo da guerra, nos anos 90. E o Andrei cresceu na Austrália, onde está desde os 8 anos. Andrei, come here, please. Nice to meet you. Andrei vai conversar com a gente. A Jane já adorou. Olá, como vai? Hello, nice to meet you. Andrei já está aqui com a gente. Já está aqui com a gente. Andrei vai conversar em inglês com a gente aqui, a gente vai bater papo, vamos traduzir um pouquinho aqui para você. A gente vai bater um papo aqui com ele, conversar um pouquinho sobre o trabalho dele nas passarelas, especialmente sobre esta classificação que o Andrei recebeu no mercado da moda, que é o modelo andrógeno. Andrei, welcome to hoje em dia. Thank you. Nice to meet you. I'm happy to be here. Yeah, we too. Andrei, when did you start working as a model? Quando é que a primeira pergunta que eu fiz para ele foi quando ele começou a trabalhar como modelo? Full time in early 2010. Ah, 2010. Agora, pouco tempo. So it's like been a year and a half now. Um ano e meio, aproximadamente. You started working as a male or a female? Ele começou a trabalhar como homem ou como mulher? At the start, more like a high fashion male model, but then when I got to Europe, that's when they started putting me in dresses. And do you like it? Yeah, well, you know, I've been doing it since like three years old, so for me it's natural. Ele estava falando... Pode falar, Jane, vai lá. Não, que ele falou que quando ele começou a trabalhar, ele trabalhava como homem, e aí quando ele foi para a Europa, começaram a colocar vestidos nele. E aí eu perguntei se ele gostava disso, e ele falou, é, era legal, era engraçado. A primeira pergunta que a gente vai fazer, a outra pergunta que a gente vai fazer para o Andrei, é se ele gosta de ser chamado de modelo andrógeno. Do you like to be called the androgynous model? Yeah, that's fine. What to say, if it's... I haven't thought a bad word. I don't think so. Não é uma palavra má, ele diz, não é uma palavra ruim. Olha, para a gente entender assim, a gente tem definições do dicionário. E o dicionário diz que andrógeno é quem você não consegue identificar, se é um homem ou se é uma mulher, ou se tem especificamente características do sexo oposto. O Andrei já disse aqui que não se incomoda com isso. É importante a gente entender que isso não tem nada a ver com a preferência sexual, e sim com a aparência. É esta a classificação dos dicionários. E o Andrei disse que não tem problema nenhum com isso, que isso funciona bem no mercado. Aliás, it was your idea to be called androgynous model? Foi ideia dele ser chamado de modelo andrógeno? I was, you know, physically androgynous when I started. So, it was kind of like a look I had before, before modeling. So, people, the fashion industry just embraced it. And used it, you know, for creative reasons and for marketing. But it was there before. Isso já vinha antes dele trabalhar como modelo. Portanto, é algo que simplesmente o mundo da moda abraçou, acolheu, e então pra ele tudo bem, já estava absolutamente acostumado com isso. Olha, fala, Jane. Eu queria saber dele qual que é a roupa que ele prefere mais vestir pra trabalhar. Ele veste tanto homem quanto mulher. Aliás, o sapato é dele, gente. Olha só que escândalo. Gente, é incrível o sapato. Tem que mostrar esse sapato. Não. André, qual é o tamanho? André, qual é o tamanho? Para os sapatos? Gente, olha só que ódio. Para uma modelo, assim, a gente do lado... Você achou que era alta, né, Jane? Eu? Olha ele do meu tamanho. É, você achou que era alta. Não, ele é mais alta. Não vem, não. É o sapato, é o Givenchy. É. Yeah. André, first time no Brasil? First time, yeah. Primeira vez no Brasil. Are you enjoying it? Está gostando? I'm loving it, it's so much fun. And the people are so nice. Ah, o pessoal é muito legal, as pessoas são muito simpáticas e ele está gostando. Sexy, wow. Todo mundo sexy. Did you enter Rio first? Yeah, I was in Rio for the fashion festival there. Primeiro no Rio de Janeiro e agora em São Paulo. A Jane está com uma foto ali. I'm just gonna show a little bit of your pictures. Olha como é impressionante as fotos. Sensacional. No mundo da moda, eles falam que o André é perfeito, que tudo o que eles querem tem nele. Por isso que ele bomba do jeito que ele bomba no mundo inteiro. E está merecido. Está fazendo um belíssimo trabalho e sem dúvida nenhuma é uma das atrações da São Paulo Fashion Week. André, thank you very much for being here with us. You're welcome. Thank you for having me. It's been a pleasure.